e é pois bem salve salve galera tudo bem com vocês espera que sim sejam muito bem-vindos ao final de viagens e estamos aqui em santa cruz do rio pardo são paulo grau paloma para mais uma movimentação de ônibus em especial aqui é a parada do grau na parada do aviação garcia só garcia aqui ver aqui são paulo campomorão 22 horas brasil sul então não perder nenhum né que ele tá no fluxo bom ó tá aqui na outra plataforma também grande parte que tá com g8 agora é esse outro aqui de são garcia na linha londrina são paulo 22 não 23 e 30 tá com o marco paulo ali e os negócios campinas a conversia o marco para o tradizinho o g7 não sei se esteve o motor de cruz ali Londrina, para São Paulo também, saídas 23h35 e no G7 também, nosso rosinha aqui a gente está viajando de São Paulo para Londrina, 22h20, para Maringá, mas fizeram uma conexão ali depois, rosinha, porecatu, São Paulo, desculpa se eu estou muito perto dos ônibus é porque tem muita gente ali atrás aí, não atrapalhar né, 23h15, mais um Foz do Iguaçu-Campinas, Leto Cruz, ah, isso daqui está no LD, ó, LD, mas sempre que me vejo classificado como ser leito, tem vídeo no canal aí, vice-versa aí, ida e volta aí, de Campinas para Foz do Iguaçu, São Paulo, né, essas horas é, vai só, hein, porecatu, 22h, e é sobre isso. Vou filmar aqui, sem cortar, porque tem mais busão ali, e para não perder um outro saindo também, né, chegando mais um ali também, ah, onde que tirou a foto aqui, meu Deus do céu? Ui, nossa, rapaz, será que da hora? Chegando mais um via São Garcia, aqui realmente a parada do Garcia, lembrou aqui o Rádio Ones, E aqui o Maringá, São Paulo, 21h45. Como o ônibus é preto, né, então a gente está de noite, aí não dá para ver nada não, que escuro ali, mas olha isso, cara, que alegria de ver isso, ó. São duas horas da manhã, mais ou menos, agora, duas e meia, na verdade, vou deixar o horário certo na tela aí, vou sem relógio agora. Eita aí, grau Paloma. E agora aqui saindo o LD, né, de Foz do Iguaçu para Campinas. É? Não, não é. Tá cada vez mais raro ver um LD na Garcia. É? Não, não é. E chegou aí mais o Garcia com a protagem aí do Embarca. Fica ativo para a APP, né? E esse aqui que eu não filmei ainda, mas que é o Maringá, Jundiaí, 22h. Vou pegar a saia desse G8. Tá na linha Maringá-São Paulo. Tá na linha Maringá-São Paulo. Desculou. Braço. Nossa, manda a seta aqui. Será que a posição não colaborou, não? É muito forte. Pois bem, vamos continuar aqui. Pegar aqui a área que a JCA estaciona. O IMOB de Maringá para São Paulo. Com o meu Invictus DD. Tem um aqui de turismo. G6LD. Tem um aqui de turismo. Uma 22h aqui lá da São Paulo para o Moarama. Parava no Graal Café, Estação Café, mas agora tá... Parava no Paloma, hein? Legal, bom saber, bom saber. Tem vídeo no canal, viajando nele. Nessa linha aí. O IMOB aqui. Operado pela TJ Turismo de São Paulo. Para Maringá. Mota São Paulo-Ponta-Porã. Agora a letreira ao contrário. De um Moarama para São Paulo. E acabou. Pois bem, encostou isso daqui agora. Também para Maringá, São Paulo-Maringá. 22h45. Vamos ver aqui o do embarque aí. O do embarque é São Paulo-Purecatu. 22h30. São Paulo-Campo-Mourão. Vamos ver se Londrina... Luanda, na verdade. Luanda. Luanda São Paulo. Olha que tá escuro. Tchau, IMOB. Então é assim que eu encerro mais um vídeo de movimentação. Espero que tenham gostado. Desculpa aí a questão do áudio e tudo mais aí. Como é madrugada, né? A gente tá recém saindo do cochilo. Então a narração não fica com aquelas coisas. E também a questão do som ambiente. Não combina com a minha voz, né? Som do motor, do grave e tal, né? Mas é sobre isso. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Um grande abraço. Não esquece o like. Valeu. E até a próxima. Fui. Ó, um pouco. 1.200. De Moarama. De São Paulo. 1.200. Tchau, tchau. Toledo, São Paulo. Tchau, tchau.